Meus amigos internautas e leitores do Voz da Bahia, eu estou aqui com o doutor Amorim Peixoto, psiquiatra. Ele também é evangélico e que bom, porque... e que bacana também foi sua palestra, né, doutor? Na manhã aqui na igreja Batista Betânia, no retiro da igreja, que realmente só falou alguns temas muito importantes. E, aliás, a gente se preocupa com muitas dores, um dor de barriga, um dor de cabeça, dores físicas, mas a dor na alma, a dor na mente, no cérebro, essa preocupa, né? O nosso boa, boa noite. Boa noite, amigos ouvintes, internautas da Voz da Bahia, boa noite, Marcos. Com alegria que nós estamos aqui participando desse retiro da igreja Batista Betânia, onde podemos abordar um tema que tem sido fonte de preocupação, não só na questão do conteúdo, da ansiedade, da depressão, dos transtornos, mas principalmente porque essas doenças, essas patologias, elas têm crescido no mundo de uma forma muito assombrosa, né? Principalmente com os casos que têm acontecido também de suicídio, pessoas que têm atentado contra a própria vida com processos de automutilação, por descargas dessas tensões e perda, muitas vezes, do senso da realidade, pelo desespero e angústia que vivem. Doutor Amorim, pastores, pessoas que estão dentro da igreja, falando de Deus, que estão sempre no meio do evangelho e que às vezes cometem suicídio, casos como esses que são registrados às vezes. Como é que o senhor vem acompanhando esses casos, ou até mesmo como psiquiatra, pensa e vê essa situação? É um tema complexo, mas primeiro nós temos que pensar que também pastores são homens, são seres humanos, que são pessoas também que têm suas debilidades, têm suas patologias, existem também desestruturações, existem situações em que muitas vezes é fácil a pessoa chegar e julgar e dizer assim, fulano cometeu aquele ato. Mas se você estivesse na pele daquela pessoa, na vida daquela pessoa, tendo a mesma desestruturação que aquela pessoa teve, você também estaria achando que aquilo talvez fosse a melhor solução naquele momento. Muitas vezes a falta do tratamento, a falta do cuidado, a falta da compreensão leva a pessoa a atos extremos. Nós temos uma regra dentro da psiquiatria que todas as vezes que uma pessoa comete o suicídio, é porque naquele momento ela saiu daquela realidade e muitas vezes não teve tempo de voltar. Muitas vezes a gente chama isso, numa linguagem técnica, de uma clivagem do ego. O indivíduo mergulhou numa situação, desesperou, caiu naquela situação e não voltou a tempo de recobrar a sua situação. Muito bem. Estamos conversando com o doutor Amorim, que é psiquiatra, atende na capital baiana, em Salvador. Mas, doutor Amorim, também é interessante a gente falar um pouco agora, algo que o senhor pode falar, eu digo isso porque eu sei que o senhor atende pessoas que têm essa preocupação, essas pessoas que são homossexuais. Interessante que nós conversávamos na tarde de hoje, falávamos a respeito de alguns assuntos, mas o que o senhor pode falar para aquela pessoa? Eu conheço até todas, quer dizer, a maioria que eu entrevistei deles, eles disseram sempre, Marcos, eu sempre lutei contra a minha homossexualidade, não consigo vencer. Era o que relataram eles em entrevistas que até foram aqui mesmo nos dadas aqui no Voz da Bahia. A respeito disso, da homossexualidade, nessa luta também de pessoas evangélicas dentro da igreja e que enfrentam tais problemas, como é que o senhor verifica isso? De que forma o senhor analisa esse fato? Certo. A homossexualidade também é um tema muito complexo. Nós precisamos entender que hoje, dentro da classificação internacional de doenças, a homossexualidade não é considerada uma doença. Há algum tempo foi considerada doença, mas depois da última revisão do CID-10, ela deixou de ser considerada como sendo uma patologia, uma doença. Embora o homossexual, assim como o heterossexual, ele sofre de patologias que levam a conflitos no seu ego. O que nós precisamos entender na questão da homossexualidade, e isso eu falo com muita tranquilidade, é que dentro do contexto daquilo que a Bíblia apresenta, apresenta o caso, digamos, da prática da homossexualidade como sendo algo danoso, algo pecaminoso, e tentou-se até tirar essa questão querendo se processar, criar uma série de, digamos, limitações, mas nós temos que estar dentro daquilo que nós acreditamos. Então, dentro dessa prática da religião, da prática da Bíblia, não só a questão da homossexualidade, mas o adutério, a prostituição, o homicídio, o roubo, uma série de coisas são consideradas como sendo danosas a vida do indivíduo, a vida do cristão. Então, dentro da igreja, aquele indivíduo que é homossexual e foi alcançado pela graça, está na prática do evangelho, esse indivíduo vai ser trabalhado, vai ser confortado pelo próprio Senhor, para o abandono da prática da sua homossexualidade. É assim que nós cremos. O indivíduo que vive a sua prática da homossexualidade, ele está vivendo dentro do mundo, dentro do contexto, ele tem o seu relacionamento, mas ele também tem os seus conflitos, assim como o heterossexual também tem um conflito. Nós pregamos uma doutrina onde, por exemplo, uma pessoa que vive no adutério, entra na igreja e a Bíblia diz que o adutério é pecado, essa pessoa tem que deixar a prática do adutério. O indivíduo que vive na prática da homossexualidade e entra na igreja, ele tem que se adequar àquelas regras que estão na igreja, então ele tem que deixar a prática da homossexualidade. Nós não temos nada contra o homossexual, temos contra a prática da homossexualidade. O homossexual é bem-vindo, é acolhido na igreja, como alguém que precisa ser acolhido por esse amor de Deus na sua vida. E a igreja não obriga ninguém a vir. O evangelho, como nós cremos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas nós não estamos pregando o evangelho no sentido de dizer fulano vai ter ou não que deixar de mudar essas coisas. Isso é uma obra do Espírito. Como cremos também que a pessoa que vem para a igreja, ela não veio obrigada, ela veio porque foi alcançada por uma graça salvadora que transformou a sua vida. E essa é a prática que nós pregamos. Então, quando nós temos um indivíduo que é um homossexual e ele veio e ele luta contra essas determinações psíquicas que ele tem, porque ele já traz essa determinação desde o nascimento... Então, é bom lembrar, isso é a pergunta que eu ia fazer. Desculpe interromper, interromper. Não quer dizer que o homossexual, ele já nasce homossexual? É. No tratado maior de psiquiatria de Kaplan, Greg Sadock, ele diz o seguinte, ele tem uma citação lá que ele faz assim, a homossexualidade é uma determinação psíquica na sua origem, mas uma opção na sua manifestação. O indivíduo nasce com uma determinação psíquica, não somente para a questão da homossexualidade, mas para uma série de fatores. O indivíduo nasce com uma determinação psíquica para uma esquizofrenia, para um transtorno bipolar. O indivíduo nasce com uma determinação genética para uma doença como hipertensão, como diabetes. Na realidade, existe uma determinação psíquica em tudo. Então, esse indivíduo, quando ele cresce e começa a manifestar essa homossexualidade, e ele passa a ter um entendimento da palavra de Deus como sendo proibitiva essa prática, ele vai ter esse espinho na carne e vai lutar contra esse espinho na carne. Ele vai precisar de um suporte, ele vai precisar de ajuda. Precisa de um psiquiatra também? Em alguns casos, sim. Como também o heterossexual precisa de um psiquiatra em muitos casos. Então, nós não discriminamos. Nós temos a intenção de ajudá-lo naquilo que podemos ajudar com a palavra. Os transtornos de ansiedade que esses indivíduos sofrem, os quadros depressivos, as manifestações somatoformes, aquela questão da autoaceitação, os conflitos neuróticos que foram gerados durante a sua infância, tem que ser tratada por profissionais que estudaram para isso. É o psicólogo, é o psicanalista. Agora, o que nós não podemos estar divulgando, nem propagando, porque é um erro, é essa história de a cura da homossexualidade com o tratamento. Não cura. Assim como a gente não cura diabetes, assim como a gente não cura hipertensão, que são doenças, a gente também não cura aquelas determinações psíquicas que o indivíduo tem. Mas tratamos, confortamos, consolamos e damos o apoio e o suporte para que o indivíduo possa sair de uma situação de distonia do ego e entre numa sintonia do ego, sabendo quem ele é e qual a decisão que ele tem que tomar na sua vida. Estamos conversando com o doutor Amorim, que é psiquiatra, e a gente conversando com ele aqui, volto a dizer, gostamos muito da palavra dele no retiro, no 12º retiro da Igreja Batista Betânia. Mas, doutor Amorim, também é interessante, já que o senhor disse que o indivíduo nasce com essa questão da homossexualidade, até mesmo o heterossexual também nasce com problemas psíquicos também, outros que são outros diversos também, mas, sabendo ainda dessa situação do homossexual, quer dizer que essa questão de dizer, como muitos também relataram, cura gay, que foi colocado isso nos quatro ventos e o senhor citou agora há pouco também, isso não existe? Não, não. Observe, eu não sei qual é a sua fé, a fé é das pessoas que estão ouvindo essa palestra, mas nós cremos num Deus que pode curar. Então, quando eu digo, eu creio num Deus que pode curar, há questionamento que eu faço, Deus pode curar um indivíduo que tem um câncer? Pode. Deus pode curar um indivíduo que tem AIDS? Pode. Deus pode curar um indivíduo que estava com doença terminal? Pode. Deus pode curar alguém que tinha uma vida de prostituição, de adultério, uma pessoa que vivia em práticas que são condenadas pela prática da igreja? Pode. Deus pode curar, trazer uma transformação, mudar a determinação de um psíquico, psíquica de alguém que vive na prática da homossexualidade? Pode. Mas também nós temos que entender que essas pessoas podem ser mantidas dentro da instituição, ainda com os seus desejos homossexuais, ainda com seus desejos de prostituição, ainda com seus desejos de adultério, ainda com seus desejos de bebida, ainda com seus desejos de uso de droga, mas lutando contra a determinação psíquica que está nela. Então ela está dominando aquele desejo, mas para isso é necessário o quê? Que ela esteja caminhando na fé e acreditando que aquilo é o melhor para a sua vida. Tem uma passagem muito interessante de Jesus Cristo mesmo dizendo, que ele diz o seguinte, que o indivíduo não peque mais, mas que se pecar, tem advogado no céu. Ou seja, ele diz o seguinte, a jornada do cristão, é uma jornada que chamamos de santificação, ela tem momentos de queda, tem momentos de baixo, mas esse indivíduo ele sempre quer voltar a ter a estrutura de paz com Cristo. E ele busca essa busca da paz através de uma palavra chamada arrependimento. Então nós cremos dessa forma, encaramos o homossexual da mesma forma que o heterossexual. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Cristo. Muito bem. O senhor também, a gente conversava também, algo que eu também não sabia. Quer dizer que a prostituição também já vem no psiquê do indivíduo, ele nasce já com essa psiquê que vai ser prostituto, que quer prostituir, seria isso? Na realidade, ele nasce com uma desestruturação na personalidade. Então, ele tem um transtorno que nós chamamos de transtorno de personalidade. Desculpe interromper, mas esse transtorno de personalidade já vem no ventre da mãe, formando esse indivíduo, por algum problema que a mãe ou o pai desse indivíduo teve, ou realmente isso não conta? Independente do pai ou a mãe ter tido, o indivíduo pode ter esse transtorno. Mas quando você estuda a história da família, a história, a árvore genealógica dessa família, você vai ver que na história você vai encontrar pessoas que também tiveram, pessoas que também praticavam, pessoas que tenham aquele hábito. Não defendo isso dizendo que está na genética. Genética é outra coisa, mas é uma estrutura da mente, da psiquê. Então, o indivíduo, quando você pega, por exemplo, para entender, o indivíduo que tem uma esquizofrenia, o indivíduo que tem um transtorno bipolar, você não vai encontrar especificamente o gene, mas você vai encontrar uma estrutura mental que foi formada a partir dali com essa deficiência. Então, claro que hoje nós temos uma visão da ciência de uma forma, daqui a 10 anos uma outra visão, pelos avanços que vão se encontrando. Mas precisamos entender que a matéria, essa parte somática, quer queira ou não, ela tem uma outra estrutura que é energética, que é psíquica. E essa estrutura psíquica, ela determina todas as manifestações nessa estrutura somática. Por exemplo, quando você está ansioso, você tem uma diarreia. Quando você está ansioso, o seu coração dispara como se você estivesse tendo um aceleramento doentio do coração. E hoje nós, psiquiatras, recebemos muitos pacientes que são enquimados de cardiologistas, porque a primeira coisa que a pessoa faz é procurar um cardiologista, porque está tendo manifestações de taquicardia, de palpitação, de sensação de morte. Faz todos os exames e não são encontrados. Aí ele vem para o psiquiatra, o psiquiatra diz, olha, isso é um transtorno de ansiedade. E medica, faz uma terapia e aqueles sintomas desaparecem. Então, a estrutura mental, ela determina tudo isso aí. E as pessoas nascem com determinações nesse psiquismo. Se nós formos analisar, digamos assim, a quantidade de doença mental verdadeira que tem no mundo, é 3% da população. Mas se você for considerar as manifestações neuróticas, os transtornos que não são considerados propriamente dito da psiquiatria, vai para mais de 90%. Porque todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, todo mundo tem um pouquinho de um estado depressivo, todo mundo tem manifestações somatoformes e por aí vai. Então, isso vem de uma determinação do psiquismo. Pois é, doutor Amorim, eu sei que o tempo, a gente não tem um grande tempo, mas eu fico imaginando também uma situação até meio preocupante. A gente está vivendo o mundo na atmosfera da tecnologia muito rápida. A informação, a capacidade de formação que tem hoje o ser humano, a criança já nasce com outro pensamento, outro foco do que a gente até viveu. E a gente percebe que é uma esfera muito corre-corre, de muita informação. E isso acaba, de certa forma, trazendo também problemas de saúde mental no indivíduo. Eu não vou negar para o senhor aqui, de público, que eu tenho de vez em quando ansiedade, picos de ansiedade, que eu nem consigo dormir de madrugada à noite. Por isso, esse número de pessoas que carregam consigo também esses problemas, essas agruras, esse avanço da tecnologia, da informação, isso preocupa... Como é que o psiquiatra, doutor Amorim, às vezes lidar com esse paciente que chega com esse problema em seu consultório? Isso. O imediatismo da vida tem sido um dos grandes problemas na questão da manifestação dos transtornos de ansiedade. Há 50 anos atrás, você faria uma palestra dessa para uma plateia que estava assistindo. Há 20 anos atrás, você tem, digamos, uma divulgação através do rádio de uma forma fantástica. Hoje, com a internet, você atinge um mundo. Então, uma palestra dessa aqui, qual é a dimensão que ela está atingindo? Quantas pessoas estão sendo atingidas por uma palestra dessa daqui? Nós fizemos aqui uma pré-eleção de manhã e o irmão chegou aqui e disse assim, olha, ele assistiu de casa através da internet, do Facebook. Então, esse imediatismo, ele gera também na vida da pessoa uma certa responsabilidade, uma necessidade urgente de responder a determinadas coisas. Então, hoje nós temos agregado àquilo que nós chamamos de transtorno de ansiedade, nós temos agregado uma situação que é chamada de reação aguda ao estresse. Então, muitas vezes, nós temos que fazer com que esses indivíduos, eles parem, mude a rotina, desligue o celular, saia, tire férias, viaje, deixe de assumir aquela responsabilidade que está sendo o causador do seu estresse e proporcionador da sua ansiedade. Então, nós lidamos de uma forma muito personalizada, tentando identificar qual é o problema de cada pessoa. em vez de querer prescrever algo para todo mundo, como se aquilo fosse resolver. Nem sempre o medicamento que vai resolver o seu problema é o que vai resolver do outro. Nem sempre o conselho que eu vou dar para você é o conselho que vai servir para o outro. Daí, muitas vezes, essa questão de livros de autoajuda que o indivíduo lê, muitas vezes é melhor só para quem escreveu o livro do que para a própria pessoa. Porque aquelas fórmulas que estão ali, muitas vezes, quando o indivíduo não consegue cumprir, seguir a elas, ele acaba mergulhando mais ainda no estado depressivo. Então, eu acho que nada disso vai substituir um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, um psiquiatra, quando ele está ali para orientar e ver o cliente de uma forma individual, personalizada, e não como mais um cliente que está chegando para o seu consultor. Muito bem. Eu estou aqui já para a gente fechar, mas orientação interessante para os casais. Isso são vários assuntos em um, mas uma orientação imprescindível para os casais. O senhor me falava também pela manhã que o homem é muito visão, a mulher é mais ouvido, é auditivo. É mais ou menos isso por aí, né, doutor Amorim? Para deixar bem claro para o pessoal que está em casa, que são casados, casais diversos, isso é bom que o homem e a mulher saibam, né? Isso. É importante o diálogo, é importante o bom dia de manhã, o boa noite à noite, é importante as ligações durante o dia, é importante que essa relação não se limite apenas à satisfação do desejo da carne sexual. A relação tem que ser regada todo dia, né? E o homem tem, digamos, um aspecto emocional onde o visual para ele mexe muito mais com ele, a mulher é mais auditiva, né? Então isso foi uma coisa que nós fizemos na colocação dentro até desse campo, muitas vezes, da sexualidade. Mas é necessário, é prescindível que o indivíduo tenha justamente essa visão de que o diálogo, o amor, a palavra branda desvia o furor. Essa palavra é importante que haja comunicação e troca de ideias entre o casal. Doutor Amorim, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente agradece. Nesse 12º Retiro, a gente quer também desejar o senhor felicidades, nós sabemos que mora em Salvador, mas quando vier aqui, com certeza, com fé em Deus, estaríamos com a oportunidade, portas abertas para, quem sabe, trazer o senhor em nossos estúdios, bater um papo com a gente, que vai ser de bom ouvitro. E outros assuntos também eu precisava tratar, mas a gente tratou, assim, assuntos pontuais diversos, mas com certeza, com fé em Deus, teremos mais tempo para falar mais contigo. Um grande abraço, satisfação, revê-lo de novo. Ok, muito obrigado. É um prazer sempre estar com vocês aqui e voltar a Santo Antônio é sempre uma experiência muito prazerosa. Muito bom. Psiquiatra Doutor Amorim, aqui para você no Vans da Bahia, no meio de meia com o Marcos Augusto. Obrigado.